Olá pessoal, nessa aula nós vamos então tratar sobre a importância dos gráficos para nos informar diversos tipos de informação. Os gráficos, como você já sabe, são usados aí nas mídias digitais, na internet, jornais, revistas, telejornais e assim por diante, porque é uma forma bem mais fácil, mais rápida e mais dinâmica de nos passar uma informação. E um dos gráficos muito usados aí em revistas e jornais e também telejornais é o infográfico, esse que nós estamos vendo aqui na tela. Então o infográfico é o que? Uma imagem com dados numéricos e textos que quer te passar uma estatística de algo, dados estatísticos de algo, de algum estudo que foi feito, alguma informação relevante para a sociedade, para o mundo dos negócios, dos mundos educacionais, principalmente dados sociais para os governos e assim por diante. E conscientização também, que é o caso desse gráfico aí agora de conscientização. E nesse gráfico aqui, ele está informando para a gente sobre o aumento de homicídios que teve no Nordeste e no Norte do nosso país, do ano de 2005 para 2015. Então veja que ele usa aqui a cor vermelho, um rosinha, um cinzinha e um azulzinho aí mais ou menos, um azulzinho escuro, um cinza escuro aqui. O vermelho, ele quer destacar, chamar atenção ali dos homicídios e teve um grande aumento de 100 para 238 em 2005. Ou seja, isso é em números reais, não é em porcentagem isso, em números absolutos, contagem mesmo. Então teve um grande aumento aí de homicídio. O que seria um homicídio? Homicídio. Assassinaram uma pessoa, mataram uma pessoa, uma pessoa que mata outra. Aí tem alguns tipos de homicídios, o culposo, o doloso e assim por diante. Mas o que importa aqui é a questão do aumento desses homicídios que o gráfico está informando. Aí isso faz a gente refletir quais são as causas desse homicídio, por que está aumentando os homicídios nessas regiões. Como vocês estão vendo no gráfico aqui, na região aqui Nordeste, mais para o centro, aqui do Nordeste e mais aqui para o litoral. E também aqui no Amazonas, é o nosso maior estado brasileiro, que tem bem pouca industrialização, a parte mais rural, as pessoas moram mais em áreas rurais, cidades assim pouca evoluídas. Então praticamente é um local com muito índice de violência mesmo. Assim como aqui nesse centro, que nós estamos vendo no centro do Norte, que são os estados bem pobres também, e aqui. Então um dos fatores aí é a pobreza e a falta de investimento, de desenvolvimento econômico nesses locais. E nós vemos que aqui, onde nós temos um dos maiores desenvolvimentos econômicos no país, aliás, é o maior desenvolvimento econômico aqui na região Sudeste, onde a gente mora, no estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, veja que teve uma diminuição de 44 para 0, ou seja, não teve aumento de homicídios aqui. Olha só que interessante, né? Um dos lugares também extremamente violentos aqui no país, não teve aumento de homicídio, tá? Então a variação aqui foi para diminuição. Mas que não quer dizer que não tem homicídio, está dizendo aqui que não teve aumento, tá? Mas não que não teve homicídio, que acabou os homicídios. Aí, aqui nós temos uma outra informação que está atrelada a essa daqui, ó, em relação à etnia das pessoas, tá? Aqui no gráfico está negro, mas é usual agora preto, tá? Não falamos mais negros, mas sim preto, tá bom? Então, ou seja, pessoas brancas, né, os não pretos, né, que no caso pessoas brancas em geral aí, teve uma diminuição, ó, de 12%, diminuiu o homicídio entre as pessoas brancas. E entre as pessoas negras aqui, aumentou, ele usa um vermelhão, né, para dar um destaque aí, 18% aumento de 2005 para 2015. Aí nós vamos de novo pensar nos fatores que, consequentemente, causaram esse aumento, né? Porque nós sabemos também que a população do Brasil, né, a população preta, indígena, são as populações mais marginalizadas, mais pobres. E a gente sabe que no meio da pobreza, das favelas, a violência é muito alta, né, principalmente por causa da pobreza mesmo. Muitas pessoas se envolvendo aí com criminalidade, né, por causa aí do dinheiro fácil e tal. Então, isso causa, muitas vezes, o aumento absurdo, né, da violência e, consequentemente, dos homicídios, que é o que está tratando aqui o gráfico. E, consequentemente, da população mais marginalizada que nós temos, né, a população preta, que foi escravizada aí até o começo do século passado, depois da libertação, mas eles continuaram ainda não podendo ter propriedades, não podendo estudar, sendo pagado, assim, com salários miseráveis. E continua ainda, né, a maior faixa salarial, quem ganha, são as pessoas brancas, né, ainda as pessoas pretas continuam com a menor faixa salarial. E, quando a gente se trata de mulheres, piorou ainda, né, a faixa salarial é muito menor ainda. Aí, aqui, ó, nós temos também um dado de porcentagem, e entre aí, cada 10 pessoas assassinadas, 7 são pessoas pretas, né. Então, ou seja, como a gente está vendo, esses dados são muito alarmantes, né. Veja que sempre a maior intensificação desses dados ruins, né, no nosso país, é no meio das pessoas pretas, pelos fatos que eu falei. O principal deles, a pobreza, já de vinda da marginalização por causa da escravidão. Então, por isso que tentou-se aí nos últimos 20 anos, né, projetos sociais de inclusão, que beneficiou muitas pessoas pobres, né, tanto preto como branco, mas em maioria as pessoas pretas, que são em maioria as mais pobres, projetos de inclusão, como o ProUni, né, Bolsa Família, assistências sociais de tudo quanto é tipo de coisa aí, para poder, né, ajudar essas pessoas na ascensão social delas. Então, veja aqui também, ó, agora que os dados que estão falando, não estão falando aqui se é branco ou se é preto, estão falando só que é jovem. Então, é muito alarmante também, diminuiu a média dos jovens assassinados. Era 25 anos em 2015, aliás, 2005, em 2015, em 2015 foi para 21 anos, diminuiu então, ou seja, as pessoas estão morrendo mais novas, cada vez mais novas. Isso é muito alarmante, é muito perigoso, tá? E já falei de vários fatores aí que ajudam nisso. Então, se nós não tivermos políticas públicas eficientes para poder resgatar essas pessoas, nós vamos ter cada vez mais, vamos dizer assim, pioria, né? Vai piorar cada vez mais aí esses dados, tá? E uma das políticas públicas que você, aluno, também está recebendo atualmente, é material didático, né? O governo está dando cesta básica para muitas famílias, tem o tal do auxílio emergencial aí, né? O governo federal proveu para as pessoas. Então, ou seja, essas políticas públicas são muito importantes para diminuir a violência no país, né? Muitos dados aí que nós estamos vendo catastróficos. E você que é aluno da rede pública, também que é pobre, vive muitas vezes realidades cruéis e sabe do que eu estou falando. Quando nós temos boas políticas públicas, ajuda muito você a estar na escola, né? Quando a merenda na escola é muito importante também, muitas vezes tem muitas crianças que, infelizmente, não têm refeições boas em casa, muitas vezes se alimentam da melhor forma na escola. Então é muito importante todo tipo de política de inclusão, tá? E a merenda escolar é uma delas, o material é outra delas, as cotas nas universidades, nas ETECs e assim por diante, tá? Vamos ver agora outros tipos de gráficos. Então nós vimos aqui o infográfico, que usa imagens e dados matemáticos de um determinado assunto, tá? Para chamar a atenção. Aqui nós temos o gráfico de linha ou o gráfico de segmento, tá? Esse gráfico de linha ou gráfico de segmento, ele é muito usado, ele é muito usado para quando vai colocar muita informação, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui, que já está na tela, um bom zoom. Quando vai colocar muita informação. E uma da informação aqui que está sendo colocada é a questão da pobreza no país, né? A evolução da pobreza de 92... De 92 a 2017. Veja aqui, ó, a pobreza, que é esse vermelhinho mais claro, depois tem o vinho, né? O vermelho mais escuro aqui, a extrema pobreza. Em 92 era 45 milhões aí, 46 milhões. E veja que teve um caimento, ó, que começou aqui em 2003 até 2014. Então a pobreza caiu bastante nesse período, né? De 2003 a 2014. Veja que de 92 a 2003 ela ficou bem estabilizada. Caiu um pouco aqui em 92, para 94, mas estabilizou, né? E a extrema pobreza, você veja que não mudou quase, né? Veja que manteve estabilizada a extrema pobreza. Então, em 92 era 19 milhões, caiu para 13 milhões, depois foi para 14 milhões. Aí aqui em 2014 estava só com 5 milhões. Então, ou seja, se você pensar, né, de 19 milhões para 5 milhões, é um bom número, né? Esse decaimento. E o maior decaimento aqui nós vemos de 2003 novamente para 2014. Depois volta a subir a extrema pobreza. Então em 2017 tem 11 milhões. Ou seja, de 19 milhões voltou aqui para 11 milhões. E a pobreza subiu novamente em 2014 para frente, ó. Caiu de 2003 até 2014 e depois subiu novamente, tá? O que causa esse caimento da pobreza? É aquilo que eu falei. Programas sociais aonde faz melhor redistribuição de renda. Não é ir dar só o dinheiro, mas sim proporcionar melhores condições de estudo, melhores condições de moradia, melhor condições de cultura, de lazer, de saúde principalmente, né? As pessoas precisam ter saúde para poder estudar, poder trabalhar, poder produzir e assim por diante. Então é muito importante a gente saber desses dados e ir em busca de soluções. E uma das soluções mais eficientes que nós vimos nesse período é a intensificação de programas sociais para ajudar as pessoas mais pobres. E nós vemos também, ó, que dos pobres não caiu para a extrema pobreza, tá? Porque veja que diminuiu aqui a pobreza, mas não aumentou a extrema pobreza na diminuição da pobreza. Então, ou seja, essa diminuição aqui da pobreza quer dizer que as pessoas ascenderam, tá? E quando começa a subir a pobreza também, sobe a extrema pobreza. Então, ou seja, as pessoas que estavam lá mais para cima, vamos dizer assim, né, quem ganha mais dinheiro, começou a cair para a pobreza e para ser uma pobreza junto, tá? Não foi de uma para a outra só. Foi de quem já estava mais em cima. O que que causa isso? Perdas de direitos sociais, direitos civis, direitos trabalhistas, como nós temos perdido aí muitos deles, né? Você deve estar sabendo, né? Aposentadoria, direitos trabalhistas e assim por diante, tá? Então, ou seja, é muito importante manter-se esses programas sociais para que não aconteça essa caída novamente, né? Esse aumento de novo da pobreza, como nós vimos aqui. Vamos para o próximo gráfico. Então, esse foi o gráfico de linhas ou de segmentos. É utilizado para muitas informações, tá? Muitos dados, aliás, não muitas informações. O gráfico aqui de colunas é o gráfico que é da barrinha de pé, tá? O de coluna. É o gráfico mais simples, para poucos dados, poucas informações. Aqui, nós estamos relacionando aí o gráfico anterior com esse, tá? O de linha com o de barras. Extrema pobreza em milhões. Então, nós temos aqui no Brasil, 13 milhões em 2016. Em 2017, subiu para 14 milhões, como nós vimos lá. Brasil. Aí, depois nós temos aqui a região norte. Agora está por região, tá? Então, aqui essas duas colunas primeiras, tá? É, país inteiro. Depois vem para regiões. Então, veja, ó. No norte, subiu. No nordeste, subiu. No sudeste, também subiu. Deixa eu trazer o gráfico um pouquinho para cá. Ó. No sul, subiu. E no centro-oeste, também subiu. Aumentou. Vai ser uma pobreza. Mas, veja, comparando, ó, as regiões, né? O norte e o nordeste, e o sudeste, ó. São os lugares que mais concentram aí a pobreza e a extrema pobreza, né? Vencendo aqui o nordeste. Infelizmente, que o nordeste é o lugar onde tem maior pobreza e extrema pobreza. Então, isso é muito importante também nós sabermos. E analisarmos também a região, né? Uma região muito seca, muito árida, né? Como você estuda em história, em geografia, sobre as regiões do Brasil, né? O relevo, né? A formação da vegetação, a densidade demográfica e assim por diante. Nós sabemos que o nordeste é um lugar, assim, também, que tem uma natureza, assim, muito árida, né? Então, é muito dificultoso lá a plantação e assim por diante. Mas, com muitos projetos sociais também naquela região, está melhorando a situação, tá? Principalmente investimento também na questão aí de transposição de rios e assim por diante. E nós temos aqui o sul e centro-oeste, que é onde nós moramos, né? Que é bem menor, por causa também da industrialização, de uma melhor vegetação, né? Lugar onde se planta muito, tem muito mais plantações de coisas, né? É muito mais cultivo aí de monoculturas, assim como a pecuária, a agropecuária e assim por diante. Então, concentra muito mais emprego, muito mais renda. Então, é por isso que é uma região que tem menos pobreza, né? Menos extrema pobreza também. Vamos para outro gráfico aqui, que agora é o gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, né? A gente fala aí gráfico de pizza. E aqui nós temos três informações. Uma, nós estamos falando da população em milhões e em porcentagem. Então, nós sabemos que no sudeste concentra mais pessoas, né? Como eu falei, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso. Nordeste é o segundo lugar mais populoso aí do país. E nós temos aqui o produto interno bruto. O que é isso? É tudo que produz no país. Então, aqui, ó, no sudeste, nós temos aqui, ó, 54% da produção aí do produto interno bruto. Em segundo lugar vem o sul e depois o nordeste. Aí depois, em terceiro, o centro-oeste. E em quarto lugar, o norte. Aliás, em último lugar, o norte. E aqui nesse outro gráfico, deixa eu afastar pra cá pra você ver, um gráfico de colunas, está falando sobre o PIB per capita. O que é isso? É você pegar tudo que produziu e dividir em total de pessoas. Como no centro-oeste mora mais pessoas e no sudeste também, então, ou seja, o produto interno bruto fica muito mais concentrado aqui, né? Aqui e no centro-oeste. E também no sul, ó, que está bem próximo aí do sudeste, tá? No nordeste, no norte, fica menos concentrado porque tem menos população, tá? E olha só que dado triste, né? Além de ter menos população lá, nós vimos que a pobreza se intensifica mais lá, que tem menos pessoas. Por causa dos fatores que eu falei. Tanto fatores sociais como econômicos, como fatores naturais também, né? Da natureza, tá? Então, pessoal, essa aula aqui foi análise de gráficos, né? Saber aí os principais gráficos. Depois tem a variação deles, tá? Desses gráficos, mas os principais são esses de barra, coluna, setores e infográficos. E a gente vai ver aí ao longo das aulas, aí, abordando o gráfico. Na próxima aula, nós vamos ver sobre dados estatísticos, tá? Saber organizar os dados e montar o gráfico. Organizar dados em tabelas e passar para gráfico e de gráfico para tabela. Tá? Te espero na próxima aula. Curta esse vídeo. Coloque as suas dúvidas aqui no comentário. Ou mande para mim no WhatsApp, Facebook, por onde você puder me encontrar. Tá? Então, até a próxima aula.